Hello, my friends! Geek na voz e no vídeo de hoje iremos ver a saga completa de Karate Kid, que inclui o primeiro, segundo, terceiro, quarto filme e também o remake de 2010 em um único vídeo, velho. Será que eu vou conseguir? Então, vambora! Karate Kid, a Hora da Verdade Nossa história começa em setembro de 1984 com o filme Karate Kid, a Hora da Verdade, né? O filme que tem um dos golpes mais famosos da história do cinema. Na história, nós temos o nosso queridíssimo Daniel LaRusso, que tinha acabado de se mudar de Nova Jersey rumo à Califórnia. E um fato bem curioso, meus amigos, é que o Ralph Macchio, né? Que é o ator do Daniel, né? Esse moleque do filme que parece mais um dos moleques que viu lá do meu interior, ele tinha 23 anos quando gravou esse filme. 23! Com cara de 15! Só que chegando na casa, a torneira dá problema e a mãe do Daniel, manda o coitado, chamar o Mano da Manutenção. Só que o Mano da Manutenção, meus amigos, era, na verdade, um senhorzinho de idade chamado Mestre Miyagi. E eu não sei como é que o Daniel não se espantou na primeira vez que viu Miyagi, né? Porque ele entrou em um lugar onde tinha um velho tentando pegar uma mosca com rashi, que tinha uma faixa na testa, cercado por plantas, né? Hum, eu já vi gente assim na minha faculdade, hein? Aí o amigo do Daniel chama o cara pra ir até a praia, porque mais tarde iria rolar uma resenha entre amigos, né? E quando o Daniel chegou lá, meus amigos, foi amor à primeira vista. Porque nos é apresentada a nossa queridíssima Ali, que 30 anos depois iria dar colinho pro Homelander. E um detalhezinho importante também, que nesse filme, o Daniel Sam, ele também pode ser chamado de Papa Loira. Por que o cara só fica com loira, mano? Que obsessão é essa? Pra mim, parece que agora você só vê loira pela frente. Ah! Só que é aí, meus amigos, que entra o personagem mais injustiçado desse filme, Johnny Lawrence, né? Johnny esse que tinha acabado de terminar o seu namoro com a Ali, semanas atrás. E aí o Daniel, querendo ser o herói do rolê, confronta o Johnny e, bom, né? Tomou uma coce. E aí, meus amigos, que se inicia a famosa rivalidade que iria perdurar durante anos entre o Johnny e o Daniel Larusso, né? E aí, quem é o vilão de toda essa história? Porque convenhamos, né, que ambos os personagens nesse filme cometeram atos dignos de um antagonista, né? Só que quando o filme lançou, lá em 84, eles venderam a imagem do Daniel Sam como mocinho, como herói, e o Johnny como vilão, arrombado. Mas e pra vocês, quem é o grande vilão de toda essa palhaçada? Comenta aí embaixo, quero saber. Já avisei que vai dar merda isso. No dia seguinte, na escola, na hora da pelota, do futebol, do baba, como chamamos aqui na Bahia, Daniel treta novamente com a turminha do Johnny, que aparentemente o único requisito pra fazer parte do grupo é ser loiro. E motivado pela curiosidade, o Daniel entra em um dojo chamado Cobra Kai, depois de ter conversado com sua mãe, e ele descobre que não só o Johnny é um dos líderes entre os alunos, como também o Sensei era ninguém mais, ninguém menos do que o John Kreese. E adivinha, hein? Sim, ele também é loiro. E aí o Daniel volta puto pra casa, joga a bike no lixo, grita com a mãe e diz que ele queria ir embora daquele inferno, né? Porém, o que ele não contava era com astúcias do Mestre Miyagi, que estava ouvindo todo o chororô lá do outro lado. Ah, mas o Daniel, ele é um bom moço, ele não fez nada de errado, ele é o grande mocinho, é o herói, é o humilde. Ó, ele pode ser mocinho, ele pode ser o herói, mas humilde? É sério, eu acho que ela tá afim de você. É sinal que ela tem bom gosto. Você resolve as coisas do seu jeito e eu resolvo do meu, tá? Eu tenho que ir. Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. Então o Daniel-san, ele começa a se aproximar mais do Mestre Kanabi, e é aí que ele se interessa pelas famosas árvores de bonsai, né? Que a gente iria ver isso lá em Cobra Kai, inclusive. Árvore bonsai. Bonsai. Só que aí rola o baile da escola e o Mestre Miyagi tem a brilhante ideia de vestir o coitado do Daniel de chuveiro, cara. Em algum momento na sua vida, você já viu alguém fantasiado de um chuveiro? Esse cara não bate bem, não, né? Convimos. Só que aí o nosso garotão marca pontos com a alho, olha só, e dá um xaveco na mina dentro do chuveiro. Pô, esse daí, meu garoto, pô, eu tenho esperanças no Daniel. Miyagi tem esperança em você. E olha só quem ataca novamente, né? É, eu tô falando, cara. Cara, The Kid não é filme pra criança não, gente. É um maconha. É um maconha. Doido. Doido. E pra variar, o Daniel molha o Johnny com a mangueira, ele sai azulado daquela escola, e é aí que rola uma das cenas mais marcantes da história dos filmes de artes marciais de todos os tempos. Um velho batendo em adolescentes é sensacional. Vale uma ressalva que, apesar do Pat Morita, né, o ator do Mestre Miyagi, ele fala pouco nesse filme, só que o cara, nesse ano, ele foi indicado ao Oscar pelo seu papel em Karate Kid. Vá brincando. Só que aí o Mestre Miyagi, ele entendeu, né, que o Daniel só queria aprender Karate pra poder se vingar do Johnny e sua turminha, e automaticamente foi recusado, rejeitado. Porque segundo o Mestre Miyagi, o Karate não serve para ataque, e sim para defesa. Ensinaria? Não. Quem tá ouvindo? Não. Pelo menos. Não. Senhor... Meu pau. Não existe aluno ruim, e sim professor que não sabe ensinar. Tá vendo? E depois disso eu tive a desculpa perfeita pra quando eu tirava nota baixa na escola. O Karate tá me ajudando. Mas o Mestre Miyagi aceita treinar o Daniel-san, porém antes eles vão até o Dojo Cobra Kai pra poder acertar as contas com o Johnny e o John Kreese. Ou seja, deixem o Daniel-san na paz de Cristo, e a gente resolve esse fight no 18º Torneio Regional The All Valley. E com isso, o Mestre Miyagi começa o treinamento árduo do Daniel pro torneio, né? Só que o Miyagi, ele tinha métodos um pouco não convencionais. Limpar o chão, incinerar o carro, pintar a cerca, chamo de como quiser, mas isso pra mim sempre vai ser a exploração do trabalho infantil. Mas enfim, tá tudo bem. É muito corajoso, Coroa. E meus amigos, em minha opinião, até esse momento do filme, tava excelente Karate Kid, né? Pô, um ritmo empolgante, né? Acelerado, o Daniel tretando com o Johnny o tempo todo, dando uma chavecada ali na área. Tava uma excelente sessão da tarde, porque esse é o propósito de Karate Kid. Só que a partir do momento em que ele chega no segundo ato, que é ali a meiuca do filme, o desenvolvimento, aí o filme fica lento, fica arrastado. Nossa, dá vontade de dormir. Porque aí o Daniel começa a questionar os métodos do Mestre Miyagi, o Daniel chama a Alia pra sair, aí o carro não funciona, momento vergonha alheia, aí volta pro Daniel treinando, aí vai pro aniversário do Daniel, aí Mestre Miyagi dá um carro de presente pro garoto, que inclusive, tá, o Ralph Macchio, o ator do Daniel nesse filme, ele de fato ficou com esse carro, depois que terminaram as gravações, né? Pô, se deu bem. E aí, tome passado do Mestre Miyagi, né? Porque a gente descobriu que a esposa e o filho recém-nascido dele, ambos haviam falecido, mas é como eu disse, meus amigos, quando chega na metade do filme, no segundo ato, o negócio desacelera pra mim, entendeu? Parece que perde o ritmo, perde a empolgação, é um monte de cenas desnecessárias, e foca no Karatê, não tem? Cadê o Karatê? Volte amanhã. E eu não tô muito afim. Cara, em minha opinião, os únicos momentos que de fato foram empolgantes no desenvolvimento desse filme lá no segundo ato, foi quando o Mestre Miyagi levou o Daniel-san até a praia, e foi aí que a gente conheceu o famoso golpe da garça. Mas então é chegado o grande momento, o 18º torneio de All Valley. Aí o Daniel vence o primeiro, o Johnny spanca os moleques, o Johnny vence o famoso Vidal, que era um dos melhores lutadores do torneio, e o Bob, que era do Cobra Kai, foi instruído pelo John Krizee a acabar com o coitado do Daniel. E foi justamente o que ele fez, contra a sua própria vontade, mas foi o que ele fez, cara, tá vendo? Não existe aluno ruim, existe John Krizee. Porém, isso não foi o suficiente pra abalar o Daniel-san, meus amigos, porque o Mestre Miyagi faz a sua mágica, conserta parcialmente o moleque, e por fim temos Daniel-san contra Johnny Lawrence. Johnny esse, lembremos que durante todo o filme atazanou a vida do Daniel-san, fez bule, tretou com o Daniel-san, né? Mas enfim, o Johnny, inclusive, nesse filme, lembra muito um moleque lá da minha escola, né? Que ele fazia bule comigo direto. Enfim, eu já superei, tá? Não tô abalado. O nome dele é Pedro Henrique, é o Instagram dele. Daniel-san acerta o primeiro ponto, acerta o segundo, só que o Krizee pediu tempo e simplesmente mandou o Johnny Lawrence acertar a perna machucada do Daniel, cara, olha que FDP. Aí o Johnny volta, acerta o primeiro ponto, acerta o segundo e machuca a perna do Daniel, exatamente como o Krizee mandou. E quando todos nós imaginávamos que o Daniel não iria aguentar, guardar-lhe Daniel Larusso de volta e Tommy Johnny, o famoso golpe da garça. Esse foi um dos maiores momentos da história do cinema de artes marciais, whatever. Que lindo, cara! Karate Kid 2, a hora da verdade continua. Então agora o Daniel Sander já tava lá todo famosão, com o troféu na mão, se exibindo, inclusive chegou até uns dois caras lá que são videntes. As pessoas vão falar sobre o seu último golpe durante anos. E os parabéns! Acertou, miserável! E o Krizee, depois que terminou aquela luta, aquela final, ficou puto da vida com o Johnny, cara! Quase mata o moleque, deu um mata-leão lá! Mais um caso de um adulto agredido menor de idade, cara! Não sei como é que deixaram exibir esse Karate Kid. Então o Mestre Miyagi, é claro, vendo toda essa situação entre o Krizee e o seu aluno, o Johnny, ele não deixou barato, ele quis ajudar e é aí que temos um dos momentos mais emblemáticos da história de Karate Kid. E ao mesmo tempo, um dos maiores momentos do Vergonha Alias também, porque essa cena é bem estranha. Só que aí, seis meses depois desse torneio, o Mestre Miyagi, ele recebe, né, uma carta por correspondência lá de Okinawa, lá do Japão, do outro canto do mundo, dizendo que o seu papo estava mal de saúde. Então o Mestre Miyagi, ele leva o Daniel-san até Okinawa, no Japão, lá no outro canto do mundo, e assim se inicia Karate Kid 2, A Hora da Verdade Continua, que é o filme de Karate com menos Karate da história dos filmes de Karate. Ah, Gui, que mais e a Ali, a namoradinha do Daniel-san do primeiro filme, o que aconteceu com ela? Eles estão juntos? Será que eles estão ali avançando no relacionamento? É não, nesse filme a gente descobriu que o Daniel, ele é corno. Ela me falou que está apaixonada por um jogador de futebol da faculdade. Só que antes de partir para o Japão, a gente acaba descobrindo que a Yuki, que é a ex-namorada do Mestre Miyagi, não podia se casar com ele na juventude porque a família da Yuki havia arranjado ela com o melhor amigo do Mestre Miyagi, que era um tal de Sato. Já que a família do Sato era uma das mais ricas lá de Okinawa, enfim, todo esse papo chato, né, que está ultrapassado, só que enfim, isso daí para mim se chama Talarico Raspa Canela, mas a gente respeita a cultura dos outros. Talarico Raspa Canela. Chegando em Okinawa, inicialmente eles são bem recepcionados pelo Shosen Toguchi, né, sobrinho do Sato, ou como eu costumo chamá-lo de peitoral bugado, porque, mano, olha isso aí. Só que era tudo uma cilada, Bino, porque o Shosen, ao invés de levar o Daniel-san e o Mestre Miyagi para o vilarejo, ele leva os dois até o Sato, ex-melhor amigo do Mestre Miyagi, que estava louco para defender a sua honra e ter a sua vingança. Olha a pedra! Já que antes de partir de Okinawa, o Mestre Miyagi, ele tinha uma luta marcada com o Sato, né, por conta da Yuki, só que o Mestre, é claro, fugiu para os Estados Unidos, já que ele não queria brigar. E aí, chegando no vilarejo, a gente finalmente conhece a tal da Yuki, a ex-namorada do Mestre Miyagi na adolescência, e a gente descobre também que a Yuki, ela nunca se casou com o Sato, mano, que o Mestre Miyagi, ele foi tapeado durante 50 anos. E a gente também acabou descobrindo, né, que o Paps do Mestre Miyagi, que infelizmente iria falecer mais tarde, ele ensinou a arte do Karatê tanto para o Miyagi quanto para o Sato. E o Sato estava ali, pressionando, doido para a revanche com o Mestre Miyagi, que iria acontecer dentro de 3 dias, cara. Hum, o velho se estapeando deve ser melhor que velho batendo adolescente. E é nesse momento, meus amigos, que nós conhecemos a Kumiko, né, que é uma personagem que só existe para comprovar a minha teoria de que o Daniel San, nos anos 80, era o David Beckham. O cara tem jeba de ouro, velho. E olha só que coisa inédita na humanidade, meus amigos. A Kumiko, ela não é loira, e o Daniel gostou dela. What the fuck? Quer dizer, não entendi foi nada. Aí o filme enrola, mostra a cultura de Okinawa, as paisagens, a trilha sonora também que é tão boa quanto o primeiro filme, esse é um ponto positivo. Aí mostra o Miyagi-Vest, né, porque todo velho em Okinawa é igual ao mestre Miyagi. E só lá para o meio do filme que é quando a gente ver o Karate pela primeira vez, cara. Ou seja, lá se foi uma hora de puro drama familiar e nada de alguém batendo no Daniel e vice-versa. Aí não dá, pô. Chozen Toguchi esse que é um personagem que só está ali porque ele tem que estar, cara, porque ele não tem motivações, ele é um péssimo antagonista e claramente ele só está ali para poder repetir a mesma fórmula do primeiro filme. Porque como em Karate Kid 1 a gente tinha o John Crazy Lawrence, dessa vez em Karate Kid 2 a gente tinha um Sato que treinou o Chozen Toguchi. Então, né, para fazer a liga aí. Ah, agora eu entendi. Só que aí o mestre Miyagi ele chega para o Sato e diz que não vai adotar com ele, né. Só que o Sato fica puto com isso e ele faz o quê? Destrói a casa da Yuki. Chozen Toguchi rende o Daniel-san, porém surgindo das sombras como sempre, a la Batman aparece o mestre Miyagi e dá uma careteca em geral, barril dobrado. Só que aí vindo toda a situação, o mestre Miyagi por fim aceita lutar com o Sato e é nesse momento que temos a famosa cena do chá entre a Kumiko e o Daniel-san que dura uma eternidade. Eu aposto que até hoje a Kumiko está preparando aquele chá. Só que aí meus amigos olha só o plot twist, né. Porque depois que finalmente o Daniel-san e a Kumiko se beijaram depois de uma eternidade surge uma tempestade em Okinawa. E o Chozen faz o quê? Ele mostra que é o machão salvador da pátria? NECAS meus amigos deixa o seu tio Sato lá na cabana pra morrer. Mas aí o mestre Miyagi e o Daniel-san ajudam o Sato a sair de lá eles dois se entendem e não vão mais brigar pra tristeza de todos aqueles que gostariam de ver um dia velho se estapeando assim como eu. Daniel-san salva uma menininha que ficou em cima de um tronco de uma árvore que até hoje sinceramente eu não entendo como é que essa menina foi parar lá em cima no meio de uma tempestade ou que o vento jogou ela e todos vão pro festival felizes e contentes com sorrisos nos dentes. É verdade? É... Não, não é verdade. Porque no meio da dança da Kumiko eis que surge ele o indomável o imparável o peitoral bugado o Chozen Toguchi que dessa vez decidiu fazer um cosplay de Scorpio do Mortal Kombat. E aí meus amigos começa a briga insana entre Daniel-san e Chozen Toguchi Fight. Porém quando os tambores começaram a tocar eis que Daniel-san simplesmente vira na jiraia e dá uma bifa atrás da outra no Chozen. Desafio final e finalmente eles desistiram desse negócio da hora da verdade mostra o que aconteceu com o Crazy depois que o Cobra Kai perdeu no torneio pro Daniel. E a derrota foi tão grande que o Dojo Cobra Kai fechou o Crazy perdeu todos os alunos e durante meses o cara ficou desempregado. Mas e aí meus amigos que surge ele o indomável o imparável o cara que vai pôr ordem na casa que vai reerguer novamente o Cobra Kai Terry Rabo de Cavalo Silva que não só foi um dos fundadores do Cobra Kai ele é o cara que trouxe a grana como também ele é o dono das risadas maquiavélicas mais emblemáticas da história do cinema. E a partir de agora o Terry Rabo de Cavalo Silva disse que iria focar 100% do seu tempo na vingança contra o Daniel Sam e o Mestre Miyagi pelo que eles fizeram com o Cobra Kai e detalhe que o Terry é um cara milionário cheio de coisas pra fazer várias empresas pra gerenciar mas não ele abre mão disso tudo pra poder se vingar de um moleque que tem uns dentes pra frente e um velho de 90 anos. Meus amigos eu nem preciso dizer pra vocês que da trilogia original Karate Kid esse é simplesmente o pior entre todos os filmes né cara nossa mas é um filme que não tem o que contar não tem história não tem trama o roteiro é pífio as atuações são ridículas tanto do Terry quanto do Crazy né mas pelo menos nesse filme o Mestre Miyagi soltou a melhor piada do pavê da história é Mestre Miyagi pelo menos o tio Geek ficaria orgulhoso de você mas aí a trama avança e no exato momento em que o Crazy vai tirar férias o Daniel e o Mestre Miyagi retornam de Okinawa pra Califórnia e realmente a China deve ser muito longe né porque o Daniel foi pra Okinawa com 16 e voltou com 26 anos não eu tô brincando aqui mas de fato o ator do Ralph Macho do Daniel ele tinha 26 anos quando ele gravou Karatek de 3 e ele continua com o cara de 18 mano o que acontece e aí como de costume Daniel-san deu chá de sumiço na Kumiko namoradinha do segundo filme e conhece a Jéssica que adivinha se ela é loira tô falando velho o Daniel é o famoso papalouro tá se bem que a Jéssica nesse filme ele tá mais pra uma ruiva do que pra uma loira mas o mais importante é que rola um poto twist nesse exato momento porque a gente descobre que a Jéssica na verdade tem um namorado e pela primeira vez na história Daniel-san é amigo de uma loira e o Daniel que havia juntado uma grana pra faculdade que ele tava prestes a começar abriu mão completamente e decidiu comprar uma loja de bolsai pro mestre Miyagi já que esse sempre foi o sonho do mestre e a partir daí a gente já começa a notar uma certa vocação do Daniel pro business né cara pelos negócios aí investimentos empreendedorismo porque anos depois ele iria abrir uma concessionária super famosa de carros até porque confiamos né que loja de bolsai leva qualquer ser humano à falência árvore bonsai bonsai e do outro lado o Terry rabo de cavalo silvia inicia o seu plano de vingança compra 20 dojos contrata um moleque mela cueca chamado Mike Burns para poder derrotar o Daniel no torneio só que antes disso é claro o Terry vai fazer o Daniel sofrer e vale uma observaçãozinha tá não sei se vocês perceberam nessa trilogia Karate Kid mas todos os interesses românticos amorosos do Daniel-san tem que levar um chute ou um soco sempre e do outro lado né Daniel-san e sua nova melhor amiga Jessica decidem ir até um riacho para poder pegar uma árvore raríssima de bolsai avaliada em 10 mil dólares não eu fico me perguntando como é que ninguém nunca pegou aquela árvore né o negócio tá ali dando bobeira 10 mil lá nos anos 90 me leva pra Califórnia que eu pego mas aí aparece o Mike Mella cueca Barnes juntamente com seus amiguinhos da sessão da tarde e obriga o Daniel-san a assinar o regulamento para poder participar do torneio contra a sua própria vontade porque nesse filme o Daniel ele queria defender o seu título né no torneio regional mas o mestre Miyagi barra o moleque dizendo que o karatê não serve para esse tipo de coisa senhor Miyagi eu assinei a inscrição para o torneio é o que? mas aí o Terry rabo de cavalo silvio é claro ele aproveita toda essa situação esse momento de fragilidade né do Daniel-san com o mestre Miyagi que eles haviam brigado e simplesmente puxa leva o jovem Anakin para o lado mal da força se você pegou a referência é genial aí o Daniel se lasca todo na mão do Terry aí lasca o pé lasca a mão fica todo fodido justamente como o Terry rabo de cavalo havia planejado e quando o Daniel-san ele chega para dizer não né que ele não aguenta mais e que ele está saindo do Cobra Kai que ele e o mestre Miyagi se entenderam novamente adivinha quem aparece olha o plano maquiabélico em ação aí o Mike dá uma surna o Daniel o Chris e o Terry ficam tirando o sarro lá do coitado e quando ele corre a gente achou que estava tudo perdido mas lá estava ele The Batman Bruce Wayne para salvar a pátria então o mestre Miyagi começa a treinar o Daniel-san e assim se inicia o 19º torneio regional de Al Valley e Daniel estava lá para poder defender o seu título novamente de um lado Mike Burns representando o Cobra Kai e do outro na grande final Daniel Larusso e sinceramente o filme inteiro é uma bosta o roteiro é ridículo os plot tweets são absurdamente ruins tudo é cafona nesse filme mas a luta final que deveria ser a melhor coisa de um filme de Karate Kid também é uma bosta cara é incrível que nem isso eles acertaram nesse filme em Karate Kid 3 a luta final que deveria ser o gran finale momento de maior impacto empolgação Karate Kid Daniel na luta nem isso presta mano o golpe final é extremamente genérico é ridículo é sem empolgação é nada especial que merda com certeza isso nem se compara com o chute da gasta do primeiro filme nem com a apertada de nariz lá do segundo que ficou icônica ou então com a voadora que o filho do Will Smith deu no remake lá de 2010 é ridículo esse filme o terceiro Karate Kid 4 a nova aventura nesse filme a gente acompanha o mestre Miyagi que é o único personagem da franquia original que está de volta pois é nem o Daniel nem o Johnny nem o Chris não tem ninguém aqui na certa o Daniel não estava afim e eu não estou muito afim e nele o mestre Miyagi vai até Boston para poder participar de um evento que homenageia o batalhão que fez parte durante a segunda guerra mundial nesse caso ele e a viúva do tenente Jack Percy recebe uma condecoração pelos serviços prestados durante a guerra e é justamente aí que nós conhecemos a protagonista deste bendito filme chamado Karate Kid 4 que é a Julie Pierce ela que é neta da Louise Pierce que é a viúva do tenente e que inclusive os pais da Julie infelizmente faleceram em um acidente de carro e logo de cara meus amigos a gente tem um grande problema nesse filme entre vários que a gente vai falar aqui nesse vídeo que é a protagonista simplesmente a Julie ela é um problema velho como é que é? porque o Ralph Macchio que é o ator que interpretou o Daniel nos três filmes anteriores ele apesar de não ser lá um bom ator e isso a gente sabe mas o cara era muito carismático a gente se identificava com o Daniel San já a Julie não a gente percebe que ela é mais uma adolescente rebelde genérica dos anos 90 que é tão sem graça e sem carisma que chega a deixar o Mestre Miyagi sem palavras parabéns pode esquecer eu vou sair e apesar de eu aplaudir a coragem dos produtores de Karate Kid de ter revivido a franquia depois do fiasco que foi Karate Kid 3 nas bilheterias e também pelo fato agora da protagonista ser justamente uma menina né? feminina já que o Karate é coisa pra menino coisa pra homem eles quebraram esse estereótipo só que aí é que tá cara é execução quando você vai ver o filme em si velho eles pesaram a mão em muitas coisas vocês vão ver aqui nessa análise porque no filme a gente acaba descobrindo que o que move a personagem da Julie é basicamente uma ave cara é um pássaro nada de torneios de brigas de rivalidade Daniel não tudo o que a Julie fez nesse filme é em prol de um pássaro chamado Angel que ela mantém segurança no terraço da escola olha que trama maravilhosa que beleza ficou ó e aí o mestre Miyagi ofereceu a sua casa na Califórnia pra Louise que era a avó da Julie enquanto o mestre Miyagi iria ficar em Boston pra cuidar da Julie a rebelde amante de pássaros e por incrível que pareça meus amigos nem o coitado do Pat Morita eterno mestre Miyagi se salvou nesse filme de tão tosco que ele é cara porque o roteiro simplesmente pegou o mestre Miyagi que era um sábio um cara inteligente que tinha respostas pra tudo que era temido por todo mundo e amado ao mesmo tempo e transformou ele em um cara bobo em um cara caricato com momentos muito clichês ele tava irreconhecível nesse filme tem momentos vergonha alheia envolvendo o mestre Miyagi é mestre Miyagi te colocaram uma cilada só que a Julie meus amigos ela tinha muitos problemas na escola porque o Ned que fazia parte do Alpha Elite vivia cometendo assédio em cima da Mina e não deixava ela em paz bom pelo menos o vilão nesse filme o Ned ele não era o cameraman só que é claro que temos o mocinho dessa história o famoso Eric que rapidamente desperta a atenção da Julie e que a gente descobriu também que o pai dele foi comprar cigarro e nunca mais voltou o meu pai foi embora já faz uns 6 anos e a Julie fez o Eric prometer que ele não iria contar pra ninguém sobre a ave sobre a Angel já que ao invés de levar pra casa ou então pra algum abrigo de animais não né a Julie acha que deixar ela na escola em segredo é a melhor ideia parabéns se anda com retardados acaba ficando estúpido e aí a gente acaba conhecendo o Coronel Duggan que é uma espécie de John Cruise falsificado do Paraguai que treina a Alpha Elite que é uma espécie de Cobra Kai do primeiro filme que treina pra poder servir no exército e aí chegou um momento nesse filme que a Julie já tava de saco cheio do Mestre Miyagi né e convenhamos também que pô o Mestre entrou no quarto dela sem bater na porta vacilão também e aí ela decide extravasar ela sai de casa vai esvaziar um pouco a mente só que aí vem o carro da pizza o mano que tava dirigindo e olha só o que acontece ela dá o famoso pulo do tigre aí o Mestre Miyagi pergunta pra Julie onde que ela tinha aprendido a dar aquele pulo já que esse tipo de coisa não era ensinado pra meninas na escola e aí a Julie disse que aprendeu Karatê com o seu pai baita coincidência ela aprender em um filme chamado Karatê Kid e aí meus amigos que a gente entra no maior problema desse filme de longe que é o texto porque aparentemente o roteiro desse filme foi escrito pelo meu primo Davi que tem 5 anos este ser humano que vocês estão vendo aí Mark Lee gravem esse nome ele foi o grande responsável por escrever Karatê Kid 4 porque você nem precisa assistir o filme todo pra perceber que o roteiro ele é muito preguiçoso ele é bobo ele tira soluções tira coelhos da cartola sem ao menos explicar e ele nem sabe pra onde vai em momentos do filme e se antes a transformação do Miyagi numa figura paterna do aprendiz era algo que acontecia organicamente na história nos primeiros Karatê Kids aqui ela é forçada e completamente artificial e olha que nesse filme a gente percebeu que o mestre Miyagi ele é a pessoa mais calma desse mundo porque se fosse eu cuidando da Julia eu já tinha dado partida há muito tempo e aí a Yuri ela percebe que o mestre Miyagi durante toda a vida praticou o Karatê e chega pra ele e pede pra ensiná-la esta maravilha desta arte marcial e o mestre Miyagi faz o que? o que todo mundo faria em relação a Yuri é né pra treinar uma mina insuportável dessa só cobrando aí a Yuri ela fica puta da vida com o mestre Miyagi já que naquele momento ela tava dura tava sem grana só que aí o mestre né bonzinho como sempre faz um acordo com a Julie amante de pássaros né você faz a sua lição de casa faz as suas atividades da escola e eu lhe ensino Karatê pô nada mais justo sendo que essa transição do mestre Miyagi né que agora ele vai ter que treinar uma menina sendo que a vida toda dele ele orientou pessoas do sexo masculino né a exemplo é claro o maior o Daniel San foi muito interessante nesse filme acho que é um dos poucos pontos raríssimos que são realmente interessantes já que o mestre Miyagi diversas vezes nesse filme ele fala que durante toda a vida dele sempre foi mais fácil treinar o Daniel do que uma menina Miyagi precisa aprender mais sobre garotas e aí no meio da noite né a Julie ela vai até a escola pra ver se a sua ave né a Benedita da Angel e adivinha quem tava lá cara putz mano o assediador do Ned e sua turminha da sessão da tarde aí a Julie conseguiu fugir do Ned é suspensa da escola por duas semanas né já que ninguém iria contra a palavra da vigilância machista daquela escola e é aí que no minuto 46 do filme quase metade temos a primeira cena de karatê quase uma hora de filme de puro pássaro e nada de luta sem motivos aparentes né afinal essa é a especialidade do roteiro do Mark nesse filme um osmano lá do posto treta com o mestre Miyagi por causa de um cachorro de um doguinho e aí o mestre ele solta uma das pérolas desse filme uma das melhores frases que eu já ouvi na minha vida às vezes animal tem mais juízo que homem eu tenho quase certeza que essa foi uma indireta para o Mark aí o mestre Miyagi no meio do filme decide levar a Julie para uma espécie de monastério onde tinha uns monjos dançarinos e bons de boliche para finalmente treinar o karatê a garota e meus amigos em minha opinião todo o charme dos três filmes anteriores principalmente o primeiro estava na oportunidade de ver a bela amizade entre o mestre e aprendiz florescer por meio dos ensinamentos de karatê já no caso de Karate Kid 4 isso simplesmente não acontece já que o treinamento do mestre Miyagi para a Julie em relação ao karatê é um mero detalhe nesse filme não é algo importante como foi nos primeiros Daniel-san lá aprendendo o karatê com o mestre Miyagi aquela trilha sonorazinha eles na praia aqueles momentos é empolgante cara traz uma inspiração nesse daqui não tem só tem o que um minuto que eles mostram do mestre Miyagi treinando a Julie e acabou a única preocupação da Julie nesse filme é o maldito daquele pássaro daquele Angel que está lá na escola que ela fica ligando toda hora para o Eric para ver se está tudo bem se ele está cuidando a arca eu também confesso que eu fico muito preocupado quando vocês assistem os vídeos aqui no Mundo Geek e não deixam a voadora no like isso daí eu não consigo entender pior ainda quem assiste não é inscrito e não ativa o sininho aí é fatalidade como é impressionante e quando a Julie voltou para a escola após as duas semanas de suspensão que ela estava lá no monastério o assediador do Ned levou o pássaro da Julie para um abrigo de animais que deve ser onde o Mark mora provavelmente aí a Julie conseguiu recuperar o Angel a sua avezinha que infelizmente estava com as asas quebradas coitadinha estava doente e adivinha o que o mestre Miyagi fez a verdade é que a medicina está perdendo um gênio aí o Eric chama a Julie para o baile o mestre Miyagi compra um vestido para a moça ensina a Julie a dançar e quando eles chegam no baile do nada sem motivos sem explicações da forma mais aleatória Ned e seus amiguinhos da sessão da tarde descem ao melhor estilo bang jump e o clima esquenta de um jeito que eu nunca vou entender e aí para variar a gente entra em outro grande problema desse filme já não teve nenhum protagonista roteiro que são os vilões os antagonistas que não tem motivações eles são maus porque tem que ser maus o Ned e o Coronel são bandos de arrombado porque sim o Terry Silver pelo menos em Karatek de 13 ele tinha algumas motivações que era a vingança em cima do Daniel e o Mestre Miag porque eles acabaram com a reputação do Cobra Kai mas já em Karatek de 4 os caras descem de um bang jump do nada e arrumam treta do nada com o Eric só para ter uma lutazinha no final por que você não cuida da sua vida e aí quando o nosso queridíssimo Eric estava prestes a beijar a nossa queridíssima Julie lá no carro após o baile que inclusive esse casal teve zero desenvolvimento nesse filme graças ao Mark eis que surge o maldito do Ned uma caminhonete quebra os vidros do carro do Eric e o fight final está feito da forma mais aleatória sem motivações mas está feito aí o Eric toma uma surra do Ned para variar da sua galerinha só que aí é claro aparece a Julie e o mestre Miyagi e resolvem a parada com uma das cenas mais ridículas da história dos filmes de artes marciais cara eu posso aceitar uma apertada no nariz mas um sopro aí é demais e os produtores de Karate Kid para esse quarto filme eles foram até que ambiciosos já que a tendência era fazer três filmes com a Hillary Sank que estava bombando na época triste só que claramente esse quarto filme foi um fiasco nas bilheterias assim como havia sido o terceiro e velho vá para casa todo mundo encerra a franquia Karate Kid isso até 2010 é claro na história o nosso queridíssimo Dri vulgo Jaden Smith ele está de mudança com a sua mãe dos Estados Unidos rumo à China porque a mãe do Dri ela trabalhava em uma fábrica de carros e ela recebeu uma promoção para ir lá para outro canto do mundo cara lá para a China e logo na cena inicial a gente já começa as comparações com o filme original cara isso é inevitável porque foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Daniel San tudo bem que no caso do Daniel San e sua mãe eles saíram de um estado para outro nos Estados Unidos e no caso do Dri e a sua mamis eles foram tipo de um país para o outro completamente diferente lá longe do mundo só que cara não tem como fugir de que esse remake de 2010 o próprio nome já diz gente é um enredo 100% fiel ao filme de 84 isso daí não tem como negar e eu até entendo cara que eles tentaram pegar o Karate Kid que é um dos filmes mais influentes não só de artes marciais como também dos anos 80 como um todo e adaptá-lo para o mundo moderno para a nova geração e realmente isso é necessário porque o filme é ótimo só que é aquela coisa cara é Karate Kid o trabalho é difícil entendeu Will Smith e o Jaden eles seguraram um pepino para isso aí que vocês não queiram nem imaginar se está difícil para vocês imagine para eles que tiveram que fazer esse filme aí se para vocês o dia está difícil imagine para nós dois ah Geek mas esse filme ele tem identidade própria dá para diferenciá-lo em alguma coisa em relação ao clássico de 84 claro que dá meus amigos mas é justamente aí que entra o problema cara porque esse filme ele carece de originalidade é um pouquinho de nada assim o roteiro desse filme com certeza é o maior problema cara porque chegando na China o Dri e sua mãe encontram né um problema no chuveiro sendo que no filme original foi a torneira e eles chamam quem? adivinha? exatamente o mano da manutenção que vai ser o grande mestre do Dri no Kung Fu o Senhor Han nesse momento do filme meus amigos claramente eles acertam e erram ao mesmo tempo eles erram porque primeiro nomearam o filme errado já que não existe Karate porque a arte marcial praticada é de fato Kung Fu sendo que lá na China o nome desse filme é Kung Fu Kid que deveria ser aqui no Brasil também porque lá na China o Karate ele praticamente não existe o Kung Fu predomina e eles também acertam na medida em que erram porque o Senhor Han interpretado pelo Jack Chan com certeza é uma da e se não a melhor coisa desse filme desse longa desse remake porque é aquilo se tem Jack Chan no filme as chances disso ser bom divertido entretenimento são muito grandes meus amigos e aqui nesse caso apesar do Senhor Han interpretado pelo Jack não ter o mesmo carisma e presença que o Senhor Miyagi por motivos óbvios até porque o Pat Morita ele era um ancião sabe que batia em adolescentes eu amo ele mas o Jack Chan ele trouxe uma nova roupagem ele deu um novo desenvolvimento ao mestre que treina a criança que nesse caso é o Senhor Han e futuramente com o Drake o Senhor Miyagi não teve o arco dramático do Senhor Han nesse filme é inacreditavelmente bom porque na franquia clássica o Senhor Miyagi ele só foi receber o desenvolvimento lá no segundo filme que é quando a gente conhece a história dele em Okinawa mas é claro que o remake homenageia o Senhor Miyagi então o Senhor Han ele tenta pegar as moscas com o Hashi igual ao Senhor Miyagi ele possui métodos de treinamentos não convencionais e basicamente possui a mesma história de vida já que ambos perderam a sua família em um acidente de carro só que o mais legal do personagem do Jack Chan é que em momento algum ele tenta emular a presença do Senhor Miyagi as características do Senhor Han são completamente diferentes do Mestre 84 esse é um ponto extremamente positivo sem contar que logo no início do filme eles constroem alguns elementos que vão ser fundamentais pro desenrolar da trama essa coisa do Dri desde sempre jogar o casaco no chão a gente sabe que vai eternizar o moleque quando ele começar a treinar e aí assim que o Dri ele chegou no novo apartamento lá na China ele acaba conhecendo uma galeria nova aquele loirinho que só aparece no início do filme depois da chá de sumiço e é justamente aí que temos acredito eu o maior problema desse filme que é a namoradinha do Dri aí não dá gente não dá é maneiro peraí por acaso você já ouviu isso aqui? diretamente de Hogwarts e assim meus amigos eu Geek sinceramente eu não entendo como é que essa galera não curte não gosta do personagem do Dri interpretado pelo Jaden Smith porque o que mais falam a respeito dele é ah ele não é humilde que nem o Daniel Sam do filme de 84 ele não tem a mesma presença ele é antipático ele é chato ele não apanha que nem o Daniel ele não sofre bullying que nem o Daniel tá certo isso não sei o que ele disse mas é mentira não quem fala isso com certeza é um ser humano que cheira muito nesse carro cara primeiro que o Ralph Macho o ator do Daniel quando ele fez o filme Karate Kid de 84 ele tinha 23 anos e o Jaden Smith quando gravou o remake ele tinha 11 e provavelmente comia a terra até porque é o que toda criança faz e segundo que é justo você comparar o grau de atuação de um adulto no caso do Ralph Macho com o da criança né cara e terceiro complementando claramente a gente viu filmes errados né porque pra chegar a esse nível aqui porque o Dri ele se esforçou muito nesse papel cara é pra dar esse desconto o moleque ele corre ele dança ele tira o casaco ele bota o casaco mas 100 vezes ele tá todo elétrico todo feliz todo empolgado ele tem essa malemolência também assim como o Daniel Sam o Jaden Smith ele age como uma criança nesse filme ele passa por problemas que todo moleque enfrenta cara agora a namoradinha do Dri meus amigos é exatamente a Meying acho que é assim que se chama ela pra mim atrapalhou e muito o desenvolvimento do personagem do Dri nesse filme né porque enquanto no Karate Kid original de 84 Daniel Sam e o Johnny Lawrence eles brigavam por conta da Ali basicamente que era ex do Johnny começou toda essa treta e era o que movia a trama movia a história nesse Karate Kid agora remake de 2010 cara em momento algum no filme é dito qual o nível de relação que a Meying ela tem com o Chang né que é justamente o moleque que fica puxando o pé do Dri durante todo o filme a gente não sabe se ela é apenas uma amiga dele se eles são parentes ou então se já namoraram ou então se ele gosta dela ou então se ele é uma espécie de protetor da garota né por conta da aliança entre as famílias em momento algum o filme deixa isso claro velho e com isso toda a rivalidade envolvendo o Dri e o Chang vai pro saco até porque eles não tem motivações palpáveis pra tá brigando se estapeando durante todo o filme entendeu é até uma pena comparar ele com o Johnny Lawrence né gente não dá o Chang aqui ele é mais um pirralhozinho um clichê genérico da sessão da tarde é verdade e aí eles se bicam na escola brigam o Dri decide aprender Kung Fu na TV enquanto o Daniel San era com uma revista o Dri começa a se aproximar da Meying até que ele conhece o dojo de Kung Fu Kung Fu não e o mais engraçado é que quando o Dri ele chega lá no dojo do Kung Fu o mestre não só é uma cópia barata falsificada do Crazy como também o lema do dojo é basicamente o mesmo do Cobra Kai nem isso eles tiveram a coragem de mudar de alterar a coisa mais simples do mundo não o negócio lá é ataque primeiro ataque com força sem compaixão aqui nesse remake é a mesma coisa mas adivinha quem é que tava nesse dojo exatamente meus amigos o maldito do Chang cara a cena dele olhando pro moleque é exatamente a mesma do Daniel com o Johnny então é nesse quesito meus amigos que o roteiro ele carece de originalidade porque tu quer repetir a mesma história do clássico você quer fazer um remake bem feito faz só que muda algumas cenas cara não precisa ser o mesmo ângulo fala um negócio diferente também isso é besteira aí o Dri ele provoca os moleques assim como o Daniel fez com o Johnny no banheiro eles saem atrás do Dri cercam ele e dão uma surra no coitado exatamente como aconteceu com o Daniel que por sinal se vocês quiserem é só comentarem embaixo que eu faço um vídeo específico só comparando um filme com outro cara porque é um negócio absurdo vai dar quase duas horas de vídeo porque é a mesma coisa mas enfim se vocês quiserem as melhores cenas pelo menos comentem embaixo que eu vou fazer esse vídeo mas aí é claro aparece o nosso queridíssimo Jack Chan nosso senhor Han e ajuda o Dri sem encostar ao menos um dedo nos moleques só ali na base da defesa porque Kung Fu também serve para defesa não para ataque assim como era o Karate nem isso eles mudam agora o mais engraçado é que eles copiaram basicamente tudo do filme original agora a parte em que o adulto bate em adolescente não tem eu gostava daquilo aí o senhor Han ele cuida do Dri leva ele até a academia de Kung Fu para poder acertar as coisas só que o sensei da academia o famoso Chris Falsificado não aceita desaforo facilmente e eles decidem resolver a parada no torneio de encontro e é aí meus amigos no meio desse filme que eu pelo menos encontro a maior diferença positiva em relação ao remake de 2010 com o filme original de 84 porque lá enquanto o senhor Miyagi quando ele começava a treinar o Daniel é nesse momento que o filme de 84 ele fica muito sonolento ele perde o ritmo ele fica chato fica longo fica arrastado e principalmente sem karatê o Daniel fazendo encontril aqui com a Ali outro ali aí se bica um pouquinho com o Johnny mas não tem muito já nesse remake sempre acontece alguma coisa no filme então enquanto o Dri ele não está colocando e tirando o casaco toda hora ele está no festival e aí depois ele dança com a namoradinha aí depois ele volta para treinar depois ele volta para o treino depois ele vai para uma espécie de monastério com o senhor Han para poder praticar o ki poder treinar então sempre tem alguma coisa acontecendo sempre tem karatê o filme ele não perde o ritmo como no primeiro ele não fica chato ali na meio e a trilha sonora desse filme ó um primoro meu amigo com certeza talvez no mesmo nível que o filme de 84 vai talvez lá seja mais icônico mas aqui não deixa a desejar cara tem Lady Gaga tem até o Joyce and Beebe né Never Say Never lá no final talvez uma outra cena nesse remake seja desnecessária né como o longo treinamento do Dri lá no monastério né que ele se banha no poço do dragão e vê uma mulher dançando com uma cobra essas cenas daí sinceramente não contribuem muito com a trama não tá dá para você cortar facilmente aí uns 10 15 minutos só dessa parte velho quem fez isso daí tirou muito nessa cara mas aí quando ele volta dá-lhe mais treinamentos dá-lhe mais cenas empolgantes até que é chegado um dos grandes momentos desse filme pra mim que é a revelação do Senhor Han e sua família porque nesse remake de 2010 tá pelo menos minha opinião o Senhor Han o mestre ele acaba sendo bem mais desenvolvido que o Senhor Miyagi né pelo menos em relação ao primeiro filme porque no segundo ele já recebe um destaque maior né lá em Okinawa porque aqui cara em um único filme a gente entende a gente conhece melhor o Senhor Han entende porque que ele é essa pessoa tão amargurada tão angustiada pra baixo da vida assim amigos não conversa com ninguém é solitário até porque a gente percebe que ele perdeu a sua esposa e seu filho em um acidente de carro né e essa história também se repete no filme de 84 né o Senhor Miyagi ele também teve a mesma trajetória a gente vê isso lá no meio do filme só que aqui o Jackson ele coloca uma carga dramática que meu amigo convence bem mais do que o Pat Morita em Karate Kid eu não tô dizendo que o Pat ele é um péssimo ator não ele até foi indicado ao Oscar por conta do papel dele em Karate Kid de 84 só que o Senhor Han aqui pra mim ele convence bem mais cara que o Senhor Miyagi Jack Chan aqui ele botou pra fora tudo que ele sabe de drama mano ele convence muito não e quando o Senhor Miyagi ele tentou fazer um momento mais dramático em Karate Kid que é justamente esse momento né que ele conta pro Daniel San que ele perdeu a esposa e o filho quer que ele faz logo em sequência dá álcool pro Daniel beber e ficar doido de cachaça aí não dá o Senhor Miyagi cheira muito nessa calça até que por fim depois de muito treinamento após muito tira casaco bota casaco é chegado o grande momento do filme que é o torneio de Kung Fu e é sensacional as lutas cara vai assim né sensacionais até um certo ponto né meus amigos porque a edição o ritmo as trilhas sonoras as coreografias são tudo muito bem feitas só que tem alguns momentos nessas lutas finais do torneio que pra eles acertarem um ponto pra eles ganharem dura 10 minutos e tem um momento nesse filme quando o Dri finalmente vai lutar contra o Chang que ele fica aqui assim girando o pescoço durante uma hora e a gente velho lutem pelo amor de Deus não quero ver isso e adivinha de onde é que eles tiraram a ideia pro Falcão de Cobra Kai né o cabelo o mais engraçado é que na China aparentemente Copa do Mundo é ver crianças lutando no torneio porque olha a quantidade de pessoas nas arquibancadas isso daqui no Brasil nunca existia se fossem idosos batendo em adolescentes aí até eu marcaria presença mas pô criança e como já era esperado o Dri e o Chang eles se enfrentam na final o próprio Dri ele já vem todo baleado que o Chris falsificado mandou machucar ele e o desfecho dessa história você já conhece o famoso golpe que nem sequer tem nome até porque é impossível de replicar eu não sei quem teve essa ideia maluca o golpe é foda é foda mas como é que você vai fazer isso em casa não dá não e eu falo isso porque o golpe da gaça do Daniel San é icônico lá de 84 dava pra você reproduzir em casa né mano dá pra você assim lesionar o joelho a não ser que você seja eu porque se eu fizer isso eu ganho menos 5 anos de vida mas dá pra fazer cara agora essa voadora do Dri como é que vai fazer se eu fizer isso eu morro e uma curiosidade meus amigos é que existe uma cena deletada onde o senhor Orhan e o Chris falsificado eles tretam na hora do torneio eu não entendo como é que esse corte não foi pra versão final cara porque é uma sequência sensacional e olha que o filme tem 2 horas e 20 de duração não tem desculpa e com isso o filme chega ao final com a famosa música Never Say Never que viralizou do Justin Bieber lá com o Jaden Smith que obviamente não vou colocar pra tocar aqui por questão de direitos autorais né o YouTube arranca a minha cabeça fora mas foi uma febre cara eu lembro que quando esse filme lançou essa música obviamente viralizou e no colégio na escola era o que a galera mais ouvia mano no MP3 no Sony Ericsson lá o celular que abria quem lembra isso daí bons tempos mas e vocês meus amigos o que é que vocês acham em relação a esse remake de 2010 vocês curtem ou então acho uma cópia o Ctrl C Ctrl V um dos piores remakes já feitos comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários eu gosto desse filme apesar de não ser muito original mas tem algumas coisas muito interessantes se você chegou até aqui não se esqueça é claro dá voadora no like embaixo isso ajuda pra caramba o canal a crescer se inscrevam ativem o sininho e me sigam lá no insta arroba lucasmgeek que é nóis é isso até a próxima valeu falou fui tentei imitar o golpe da garça não deu muito certo e é viu não